Olá meu povo hoje quem tá começando sou eu mais um vídeo aqui no nosso canal para levar você para conhecer nossas cidades e hoje já é uma cidade que vocês já conhecem aqui no canal e vamos gravar onde Ciro? Onde vamos mostrar hoje? Estamos na nossa cidade na nossa terra natal eu você e a nossa Siriema fala Siriema estamos em Valença na Bahia terra do Camarão a terra do Dendê na costa do Dendê na beira do Riuna cortada pelo Riuna da Praia de Guaibim do da proximidade do arquipélago de Morro de São Paulo de Tiaré tem Morro de São Paulo Boipeba e tantos outros lugares estamos nesse lugar na nossa cidade na nossa terrinha Manu Pois é a pedidos de muitos dos nossos seguidores e inscritos do nosso canal perguntando como é que tá Valença hoje que eu vi eu acho que o último vídeo deve ter mais de um ano isso então vou mostrar porque teve algumas mudanças né construir algumas coisas melhoraram outras o teatro né o teatro dessa vez já tá arrumado né a gente não vai entrar lá mas vai passar pela porta vamos mostrar pra você e nós estamos no momento até mais movimentado essa semana que é a semana santa estamos passando pela ponte principal da cidade estamos passando pela ponte de noite é bom porque estamos em março né então as águas de março deixa esse rio maravilhoso quem está por aqui deu uma passada aqui no fiozinho da tarde vocês vão ver que essa aqui tá lindo rio fica lindo aí na frente tem o prédio abandonado da antiga padaria sereia quem lembra da padaria sereia aqui do seu lado direito não é mais padaria tá um prédio abandonado do lado esquerdo está a praça ademar braga guimarães ou chamada praça do táxi a gente tá subindo aqui a chamada ladeira do porto é o nome que dá que vai chegar na praça da independência praça da independência e o calçadão que a gente vai passar logo em seguida praça dependência é bem no centrão mesmo da cidade bem no centro 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 gente sempre movimentado como não falou estamos no período da semana santa e hoje é uma quarta-feira mas parece um dia de pré-feriado né pré uma sexta normalmente dia de sexta aqui é bem movimentado e o trânsito típico de valença se você é valenciano cadê o povo de valença para deixar seu comentário aqui no vídeo fala povo de valença eu vou dar uma volta aqui na praça de mar braga que praça da independência mostrar como é que tá hoje em dois mil e vinte e quatro olha aí mudar o calçamento botaram os quiosques mais mas acho que quando a gente filmou já estava né já estava então é isso aí pra quem andava por aqui saque esse lugar muito muito antigamente era um posto de gasolina hoje é uma praça obviamente do centro da cidade de valença a gente tem visto ser algumas pessoas que se mudaram né pra nossa cidade pra valença aqui da bahia que também tem valença no rio mas é valença da bahia e a gente já encontrou algumas dessas pessoas na rua é que nos nos reconheceram porque a gente não tem como conhecer todo mundo nos reconheceram disseram que conhecer o primeiro a cidade por nós pelos nossos vídeos para que eles pudessem vir morar aqui então eles já fizeram questão de conhecer vários pontos que a gente colocou nos vídeos anteriores para se familiarizar com a nova cidade que eles escolheram para trabalhar ou para morar e isso é muito legal né estamos estão em valença hoje encontramos na rua exatamente aqui é o centro o centrão da cidade de valença não dessa rua gente esqueci o nome dessa rua não era alabatu não bom do lado esquerdo eu sou um guia turístico hoje né do lado esquerdo fica a prefeitura e do lado direito fica fica o shopping de valença né que é uma espécie de uma grande galeria hoje tá até melhor né deram arrumada e tal tem mais longe mais loja mas funciona ainda é um outro centro comercial exato não venha pensando que é um shopping tipo de grandes capitais porque não é não é até a questão de tamanho ele é pequeno realmente parece mais uma galeria mas é o nosso shopping é o nosso é o que a gente tem é o que a gente tem é o nosso é o nosso shopping seguindo direto tem a praça da república você quer que eu vá direto ou vire logo aqui mandou direto direto pronto mandou ir direto eu vou direto pro lado direito direito fica o calçadão mas aqui do lado esquerdo você já vê se apresentando a praça da república da cidade de valença que hoje inclusive tá tendo evento aí por causa da semana santa questão de pescado e tal olha aí tá bem movimentada a cidade e assim que é legal você vê a vida da cidade como é a cidade na sua rotina diária pra não fazer igual o vídeo que a gente botou de cairo da cidade cairo e várias pessoas botaram lá essa cidade é uma cidade deserta mas cairo é assim todo dia vocês filmaram no dia que não tinha ninguém não gente cairo é daquela forma todo dia mas valença não inclusive as pessoas de cairo e das ilhas vem pra nossa cidade pra fazer suas compras exatamente aqui na praça da república mudou recentemente fizeram uma aqui do lado dos direitos da igreja batista né a primeira né grandona é do lado dos correios tinha um prédio abandonado que estava bem derrubadinho esse que tá azul aí tá vendo essa parte azul é o teatro municipal foi construído em 1910 esse teatro passou por uma reforma foi totalmente reformado já está em funcionamento é usado como espaço cultural e para reuniões e tal mas que bom que esse prédio mandou foi recuperado e colocado de novo em em uso para comunidade ainda não é um teatro não funciona como teatro com apresentações rotineiramente mas já funciona para eventos e outras reuniões que acontecem na cidade e fala manu tá 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 vendo aqui tem uma manifestação acho que é do do ifba é os alunos estão fazendo a manifestação agora de que não sei né aí é para o outro canal é para outro canal aí só depois para a gente ficar para ver mas aqui o teatro já não vai dar para ver não tá do seu lado direito aí pronto estamos passando tá fechado né não tá tendo nesse momento nenhuma atividade aqui mas hoje ele já tá e já pode funcionar né para ele para eventos culturais é isso que eles querem descendo ali a gente vai virar aqui né vai virar aqui para entrar no calçadão aqui entra pro calçadão da cidade de valença dá você dá uma volta no quarteirão da praça para que você tenha acesso óbvio de cá né se você não entrou na na primeira rodada aí na segunda rodada você vai entrar na volta do quarteirão né aí você entra vai passar direto para o calçadão da cidade que você também pode passar de carro mas prestar atenção porque é muito movimentado e é um lugar onde passa pedestre passa a bicicleta passa a bota passa tudo que você imaginar aqui tá o centro comercial na verdade é um dos centros comerciais da cidade o principal mais antigo é esse aqui que é o calçadão mas valença hoje ela já é uma cidade que tem vários centros comerciais como o bairro da bolívia tem um grande centro comercial o bairro do jambeiro tem um centro comercial o bairro do guaibim onde fica praia tem um centro comercial então o bairro do tento tem um centro comercial também então cada lugar foi desenvolvendo seu comércio seu comércio de rua seu comércio da nas garagens das casas empresas foram abrindo ea coisa foi crescendo a cidade de valença hoje apesar do ibge dizer que tem 98 mil habitantes eu posso então eu acho que foi menos menos de 98 né eu posso segurar que não o ibge né pisou na bola precisa recontar isso aí que a cidade cresceu e tem muito e tem trazido muitas empresas de da região aqui colocando também suas filiais né exato na nossa cidade como tem várias aqui que não é da nossa cidade vamos passar a gente tá passando aqui no centro é o da gente mesmo é isso aí isso aqui gente todo dia tem que vir devagar aqui vende de tudo de verdura fruta folhas e tem os mercados também aqui né então você tem que aprender a caminhar e andar de carro nessa situação olha aí é apertado o negócio aqui tá vendo tá passando uma uma linha para passar no fundo de uma agulha é o caminho das índias parece só bem devagar eu tô passando aqui gente é sério eu tô a cinco quilômetros por hora e se for mais que isso vai bater alguém e é bem devagar mesmo e assim você aqui não tá ouvindo barulho apesar que tá saindo um barulhinho aqui não dá pra ouvir não dá pra ouvir mas assim você coloca aí essa quantidade de gente muito barulho é o centro aqui já vem a rua dos médicos a rua vigílio damasio onde ficam clínicas fica o hospital fica no final dessa rua todo tipo de clínica fica aqui os médicos mais antigos tem suas clínicas aqui por isso chama-se rua dois médicos porque eles moravam aqui literalmente exatamente eu vou aproveitar para mandar um abraço para minha irmã que trabalha em uma dessas clínicas aqui a gente vai passar por uma delas é uma clínica odontológica vou dar um cheiro para mim a luísa e para uma das nossas dos nossos anjos que nos ajudaram para nossa expedição cidade do brasil a clínica de doutora adelaide também na frente na frente é uma clínica ginecológica essa leilaizinha aqui já foi já passou mais um abraço e muito obrigado por ajudar o nosso canal a crescer falar em ajudar a crescer a gente tem que botar gasolina que deu reserva já pitou aqui bom aí na frente é um hospital esse prédio grandão aí é o hospital da cidade hospital principal na verdade o único grande hospital e opa não posso seguir agora então se você quer ajudar o canal a continuar crescendo continuar construindo histórias e viajando mostrando o brasil para o brasileiro as cidades do brasil você pode nos ajudar você tanto pode fazer um pics de colaboração que está na legenda desse vídeo youtube agora liberou não pode anunciar pix é então tá lá o pix o número do telefone que está na legenda desse vídeo na descrição desse vídeo é o nosso pix e também pode adquirir nossas camisas as camisas da ciriema que são camisas produzidas pela reserva você tá vendo as camisas no site da reserva inc você consegue adquirir uma camisa e nos ajuda bastante além de adquirir um produto de alta qualidade nós estamos vestidos agora com a eu com uma um desenho e circo outro mas é azul no final a gente vai mostrar as nossas camisas de novo aí para você quando a gente se despedir desse vídeo a gente tá aqui parado no sinal o sinal o semáforo já abriu e vamos andar para botar uma gasolina ali senão o carro vai parar é tem carro para não pode vamos seguir aqui posso vai para ir direto para voltar vamos seguir direto a gente já passa na triana né você tá com dinheiro eu acho que o cartão foi em casa foi isso que você falou né então vai fazer como que de hora não sei vamos seguir aqui logo aqui já vai para a rua da da triana a triana a rua treina não a praça da triana como é o nome dessa rua gente essa daqui eu não lembro aqui ficava antigo comando tá o ministério público tá aqui como da polícia ministério público também tá aqui nessa rua aqui da crás não né assistente social é aqui esse prédio azul aí na triana que antigamente era o fórum da cidade nesse prédio aqui à sua direita tá vendo nesse prédio ficou abandonado depois que o fórum mudou para o bairro do novo horizonte e no lugar foi recentemente arrumado e construído ou é funciona o prédio da promoção social do município legal preta abandonado aqui a praça da triana triana a história que você tem por aqui da triana descendo vai para a aguazinha e para o lado direito para rodoviária da cidade a gente tava vindo constantemente nessa rua ano passado né trazer nosso neto e o sobrinho quando vinha buscar aqui na escola mas agora nosso neto fora foi para outro para o estado para o paraná para o paraná para o paraná brevemente terá uma sequência de vídeos aqui né em breve e faz todo sentido eles terem para o paraná porque quem construiu curitiba é vamos seguindo subindo aqui saindo da aguazinha aguazinha é um bairro que fica perto da triana e perto do centro da cidade também para quem também já vai sair né da cidade vai em direção a taperoa nilo peçanha isso mais então já é o ponto além de a gente parou e tinha um semáforo é na no último vídeo eu acho que não tinha semáforo não não tinha não semáforo colocado recentemente hoje tem muito semáforo na cidade ainda bem porque precisava mas ao mesmo tempo que a gente diz ainda bem acaba se perguntar os porque a nossa cidade não está acostumada né se acostuma ao semáforo mas vamos lá vem a cá você quer que ir logo na bolívia passar pela rua principal já que a gente está rodando um tour pela cidade de valença vamos passar logo no bairro da bolívia a gente vai rodar na rua uma chama ali é rua direta da bolívia que é uma rua imensa que é que importa o bairro da bolívia de uma ponta a outra a gente entra pela bolívia sai pelo tempo pronto e segue para feira então vamos seguir esse é o canal pense aí sirmanu percorrendo as cidades do brasil e hoje mais uma vez estamos percorrendo a cidade de valença a nossa cidade onde a gente nasceu onde a gente se criou onde a gente estudou onde a gente se encontrou onde a gente se casou onde a gente mora a gente teve filha e hoje a filha mora no paraná e a gente tá aqui na cidade de valença até o momento é logo em breve quem sabe pode dizer tudo o futuro convite para ir morar no paraná já tem né pois é um lado do paraná em outro canto mas é a nossa cidade bolívia gente para quem não sabia tem posto de gasolina na bolívia não tinha esse lugar aqui do lado esquerdo da tela que era um terreno baldio lembra que você passava por aqui pois bem agora tem um posto de gasolina na entrada do parque da bolívia é o primeiro é como você falou na equivalência hoje tem várias vários como é comércios né locais de comércio então tem um posto aqui mostra e prova que realmente a bolívia é mais um um ponto comercial e é na qual é que chama centro comercial ea bolívia começa comércio começa comércio a bolise a bolívia tem a rua direta tem empresa comércio centro desde o ponto da entrada da entrada até o final então você imagina quantas empresas têm aqui vai vendo aí tudo empresa tudo que era casa virou mercadinho virou farmácia virou oficina mecânica loja de roupa material construção hortifruti né enfim loja de ração laboratório farmácia aqui na verdade tem tudo o que você acha no centro os moradores da bolívia e do entorno também acha aqui né então a casa lotérica tem aqui também cadê o povo que nasceu aqui no bairro da bolívia bora botando comentário aí gente conta a sua história eu não vou passar por todas as ruas da bolívia não viu só passar pelo pelo lado principal para o seu lado direito vai para o colégio heraldo tinoco onde eu estudei a primeira série e de onde eu fui expulso também mas cadê o pessoal do bairro da bolívia bora lá povo comenta aqui manda esse vídeo para todo todo mundo que está fora da cidade que mora muito tempo fora de valença que mora em outro país para tia para avó para primo cunhado todo mundo que você conhece manda esse vídeo para eles olha como é que tá o bairro que a gente se criou olha como é que tá o bairro da bolívia olha a rua direta olha a valença como é que tá antigamente o centro era isso aqui ó é aqui da bolívia hoje a rua inteira toda a rua tudo é é rua tudo é centro que a rua direta da bolívia a rua principal do bairro a gente só vai até ali onde tinha um antigo abrigo dos velhinhos lembra disso bom tinha um lugar chamado abrigo dos velhos é nessa pracinha aí tinha um colégio a gente tem uma creche e a gente vai fazer a volta do sertão o sol a brilhar na amazônia a natureza encantar cada destino sonho a realizar vamos viver momentos que vão perdurar do ritmo do samba vamos sambar com alegria vamos celebrar viajando juntos sem nunca parar do ritmo do samba vamos sambar com alegria vamos celebrar a riqueza desse país singular em cada curva uma nova emoção encontrar e acabou olha o conheço do samba lá que agora é certo eu estudei aí é centro estadual de educação profissional em saúde aqui tem curso técnico de nutrição tem se eu não me engano de não sei se tem de enfermagem também não lembrei na minha época que eu estudei aqui se chamava coesma aqui quando eu entrei no segundo ano do ensino médio foi quando inaugurou aqui essa escola que era o ensino médio da cidade né além do fórum particular e os IFBA que hoje são os IFBA que eram EMARC e CEFET que eram o ensino médio também mas eu estudei aí só tinha magistério contabilidade e normal superior que antigamente chamava assim normal superior eu fiz magistério uma irmã minha fez contabilidade e o meu irmão fez normal superior que já era preparação para você ir para a faculdade né fazer vestibular então geralmente quem já tinha esse foco ia para o normal superior quem não tinha esse foco que queria ser professora fazia magistério que foi o meu caso eu fiz magistério porque eu imaginava que eu ia ser professora eu cheguei a ser né e seguindo em frente aí a rua Lagoas está interditada porque tem Lagoas sei lá é verdade é um buraco lá você acha que em tudo quanto é lugar então ficar sem comer fruta fica se quiser vamos subir aqui direto para ir para o Tento? vamos vamos no bairro do Tento e a gente pega a rua direto do Tento e depois vai para o centro dessa feira ali vamos passar pela feira é que o pessoal fica querendo ver a feira vamos passar lá pela feira hoje deve estar extremamente movimentado né nossa vai ser o mar de gente vai te passar por lá mas vamos lá pessoal esse é o Pense Aí o canal Pense Aí Brasil tá Pense Aí Brasil Pense Aí Brasil estamos em Valença você está conhecendo mais a cidade de Valença um pouco mais suas ruas tá vendo um balançar sim Valença tem buraco quando você pensa em Valença você lembra de buraco olha as sete portas quem lembra das sete portas hoje é uma oficina mecânica era padaria sete portas tinha de um ex colega meu aqui com pai dele desde quando eu era pequena aí eu clorei nessa rua aqui muito legal. Aqui tinha a padaria Sete Portas seguindo direto, vai dar no ginásio de esporte, mas a rua também tá interditada como o Voz você pode ver. Lembra que tinha de padaria aqui nessa esquina? Nesse lugar onde tá alugando, tá fechado? Era a padaria de Jajá, né? Gigi Jajá de lá. É, Gigi Aqui era a padaria do Gigi, olha quanto tempo tem isso não tem mais a padaria então hoje é um prédio que está pra venda. Onde era a padaria Sete Portas, que era de Jajá é uma oficina mecânica e Jajá tava ali na porta, viu? É isso. Lembra daqui o doce? É a casa de Professor Bonfim, finada o Professor Bonfim. Ali essa senhora aí, era que fazia os doces e salgados de Valença, ó! Quando era pequena, gente, todo mundo vinha aqui na casa de Professor Bonfim o Professor Bonfim foi meu professor no ensino médio. Vamos seguindo aqui, aqui descendo tem a rua chamada Descida do Pauzinho Nós moramos nessa rua Nós moramos nessa rua E seguindo pra cá é a rua Manoel Ribeiro Aqui é a rua Santos Dumont é essa daqui, né? Isso, mas depois da pontezinha ali é a rua Manoel Ribeiro Aqui é o bairro do Tento já Eu vou te mostrar aqui vou até filmar ele, ó! Olha o pai de Manoel ali, ó! Se vocês tiverem com o conserto de alguma coisa eu só vim aqui, ó! Olha ele ali na esquina, ó! Tem ali a Eletrônica Costa É! Que eu vou fazer uma propaganda aqui Esse de branco aí, ó! Esse de branco é o pai de Manoela eu tenho que ir embora Bora, pai de Manoela! Embora que tem carro na... Quiseram consertar a televisão o que você imaginar ele conserta Tá ali na porta conversando Tô precisando ele mandar consertar meu marido Eu tô quebrado, por acaso? Aqui, rua Manoel Ribeiro Olha o movimento, gente! Essa rua não era assim, né? Manoel Ribeiro já é lá pra frente Manoela, tudo aqui é Manoel Ribeiro Não, aqui é Santos Dumont Que nada! A Coelba disse que não A Coelba disse que não Tá, então é Santos Dumont, viu? Tá bom, você tá certa Então, seguindo, seguindo, seguindo direto vai dar no antigo módulo policial que não tem... Hoje nós estamos sendo o guia turístico de quem quer vir morar em Valença Pronto, tá vendo a rua? Você vai conhecer algumas ruas As outras aí vocês vão ter que vir andando pra conhecer É, não dá pra gente rodar a cidade toda, 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 né? Lá vai E aqui vai, ó Aqui é o bairro do Tento Aqui é a rua Manoel Ribeiro, né? Acho que é a partida Você vai conhecer a Frente do Tento, né? A Orla do Tento, né? A gente chama de... A gente chama de Frente do Tento Onde tem a Igreja São Pedro E os pescadores, esses barcos todos aí embaixo Eu acho assim, aqui é um dos lugares mais bonitos que tem Só falta ser cuidado Se tivesse uma orla aqui, ó, bonita Seria um ponto de visitação muito legal Porque os barcos, o rio, né? Faz uma composição muito bonita Faz mesmo Aqui à frente da Igreja do Tento A Igreja de São Pedro Deu uma arrumada, né? Já colocou aqui o espaço todo, delimitou Já deu uma melhoradazinha Final de junho E início de julho, né? Que é a festividade aqui de São Pedro Ano passado a gente participou Fizemos parte até da comissão da festa Mas é um bairro aqui do meu coração Que aqui é o bairro do Tento Tem muita gente legal Muita gente trabalhadora Muita comida boa Muito peixe Muito marisco Olha a quantidade de barcos que tem aí Olha pra isso É um engarrafamento de barcos Estacionados Exatamente A maré tá baixa agora A maré tá, como a gente chama A maré tá seca Então É, a maré tá seca Olha essa imagem aqui Que beleza Lá ao fundo da imagem Você tá vendo Talvez Veja a Igreja do Amparo Acho que não dá pra ver não Porque é muito longo Eita, tá longe, né? Tá, bastante Tá muito aqui Deixa eu dar uma giradinha aqui Pra ver se melhora a parte do rio Aqui tá o rio E os barcos parados na beira do rio Esses barcos são barcos de pesca Eles descarregam aqui E ficam aí, né? Dormem aí Nesse local Com os proprietários Normalmente moram aqui no bairro Isso E pra quem vai pras ilhas O terminal é no outro lado Da ponte O terminal é novo Mas a gente já mostrou Inclusive quando a gente foi Pra ilha de Uipeba Que a gente fez um vídeo Tem um vídeo lá do terminal também Mostrando como é Por onde você tem que pegar Pra ir pras ilhas E tem outras pontezinhas aqui Ao caminho aqui Dessa orla Que passa para outras lanchas, né? Acho que mais particulares, né? Eita, bagunçado O negócio tá embolado É isso aqui também, viu gente? Vocês vierem pro lado de cá Perca paciência Tem que ter muita paciência Fazer mágica aqui Tá vendo? Todo mundo para onde pensa Que deve parar Todo mundo circula Por onde acha que deve circular Isso também é valença, viu gente? Isso aí Esse vídeo aqui Ah, vou mostrar suas partes bonitinhas Tem gente que quer Não, quero ver as partes bonitas Não, meu irmão Você tem que ver tudo Não pense aí Você vê tudo Do jeito que é Com a realidade Negócio de Ah, corta ali, corta com lá Não E uma coisa que Teve uma pessoa em um vídeo Que falou Ah, vocês deviam ter chamado A secretaria de turismo Pra mostrar A cidade a vocês Não Não, a gente não é contratado Da prefeitura De nenhum lugar E não fica legal, né? A gente tá mostrando a cidade No nosso olhar de turista Quando alguém chega na nossa cidade Que fica perdido Sem saber onde é É a mesma coisa Então a gente quer mostrar A cidade no real E não a cidade embelezada Pela gestão A cidade editada Editada, exatamente Cidade real Cidade real é isso aqui É isso aqui, ó Embolação Todo dia Dido Segunda a sexta-feira Segunda a sábado É isso aqui Pronto Agora a gente pegou Um pedacinho de asfalto E vamos seguir E aqui a orla Que tá quase concluída Não concluíram Pra entregar ainda Essa obra Até 2100 ficar pronta Mas sendo eleitoral, né? Daqui a pouco fica pronta Eu acho que não A gente vai ficar pronta Pra próxima eleição Mas vamos seguir Vamos lá, vamos lá Vamos na Feira Livre agora Pra você conhecer O Caminho das Índias De novo Que é outro Olha, tem semáforo agora aqui, viu? Quem veio em 2023 aqui Não tinha semáforo Em 2024 tem semáforo Olha aí o prédio Da antiga padaria Panificadora Sereia Mostra ali, Siriema Esse prédio que tá aí na frente Olha a Siriema aqui Esse prédio aqui da frente Olha o biquinho dela Aparecendo pra você Esse prédio Você viu que você apareceu Apareceu, sim É o prédio da antiga padaria Sereia Antiga padaria Sereia Hoje é um prédio Que está ali pra venda Pra reforma, sei lá Mas não é mais isso aí Por que eu falo tanto disso? Porque ele era um marco na cidade Era um centro de referência na cidade Aí eu vou dar uma dica aí Os empresários que tem dinheiro Porque eu não tenho Porque se eu tivesse eu faria Aluga aí Eu compro Eles passam e fazem um restaurante Gente De frente aqui pro Rio Nesse trecho aqui Antigamente Quando eu era garoto Onde hoje tem um mercado É uma loja de imóveis Aqui tinha O mercado do peixe E o mercado da carne E o mercado da farinha Lembra disso, gente? Eu lembro que aí dentro Aqui tem uma feirinha, né? O que? Aí dentro Eu lembro que era aqui Não, era tudo cá O prédio era caça Tá se confundindo Ali atrás tem um antigo mercado Mercado municipal E aqui era sempre isso aí Era uma feira A feira livre Era nesse espaço Que tá aqui A sua esquerda Hoje é a feira guai Hoje é um negócio De estacionamento de Kombi E feira guai E a feira livre Tá lá pra baixo Que é pra onde a gente vai Vamos seguir Vamos seguir aqui Vamos lá embaixo Mostrar pra você Olha aí Olha o trânsito aí Oi, Valença Estamos em Valença Na Bahia Aqui é a segunda ponte Como é o nome dessa ponte mesmo? Essa ponte é Luiz Eduardo Magalhães A de lá A primeira é Inocêncio Galvão de Queiroz Isso E aqui E aqui a avenida Marita Almeida Não, avenida Peiramar Peiramar Não, Peiramar é lá Marita Almeida Peiramar é a outra Isso As combis Todos esses carros Estão aí do seu lado direito Do vídeo Eles vêm da zona rural Do município Eles toda sexta-feira Eles estão aqui Apesar de hoje ser quarta Mas por causa do feriadão Eles estão antes da sexta-feira Então se vocês quiserem Comprar produtos na região O local também é aqui Direto do produtor Aqui aonde, menina? Aqui na feira Ah, na feira sim Mas não esses carros aí Os carros é É só que o pessoal transporta De lá pra cá A gente vai passar pela feira? É, vai passar pelo caos, né? É Quem resolveu vir na feira Dia de hoje Vamos lá Tem muito carro por enquanto Ninguém viu um tomate ainda Aqui em breve O mercado do peixe Será novamente o mercado do peixe, né? Em breve Em breve Quem sabe o breve Feira livre Antiga sexta-do-povo Hoje é um mercado comum também Na verdade não Continua com sexta-do-povo É, só que Mas não naquele modelo É outra rede Não naquele modelo Que era do Estado, né? Que era feito pela Ebal Empresa Baiana de Abastecimento De Alimentos e tal Não dá pra entrar aqui Contra a mão? Não, não é contra a mão não, né? Mas você não vai conseguir mandar É melhor entrar por fora A Feira Livre Feira Livre da cidade Alguém certamente vai comentar Eu queria ver as frutinhas Queria ver os tomates Queria ver não sei o que Não vai ver Porque a gente não vai descer Agora não Só vai dar a volta Pra você ver como é que tá O entorno dela Lá no finalzinho Tem a antiga CVI É a Companhia Valência Industrial Antiga Não é a CVI, né? Mas continua sendo antiga É Porque foi a primeira da cidade Olha lá a feira aí, ó Feira Livre de Boteco As bodega Onde o pessoal come Corta cabelo Faz tudo Vídeo sem corte Sem edição A cidade real Tem açougue Tem um pessoal que vende carne de boa E carne de tudo Você tem que imaginar Pontinha Por aí vai E do lado direito É onde Do lado esquerdo É onde fica A questão das frutas e verduras Sendo comercializadas na cidade E muito buraco Tá por aqui Sacudindo Sacudindo Ó Temos um 360 Vamos voltar aqui Para os nossos pontos de partida Você tá vendo Como é a Feira Livre da cidade Pelo menos o espaço O entorno Da Feira Livre Hoje tá tranquilo, né? Tá, tá bem Eu acredito que amanhã Aqui que vai ser Seria a sexta, né? Vai ser amanhã Que é a minha quinta Então amanhã será o dia Que vai ter movimento aqui Como se fosse a sexta-feira Porque na sexta é feriado Então eles vão deixar cá Ah, é hoje a véspera de feriado É, amanhã Amanhã é a véspera É a véspera de feriado Então o feriadão aí Semana Santa Cada um comemora 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 Esses dias Como cada um se sente melhor Vamos passar pela antiga Antiga não Pela CVI Eu não vou na Amparo não Eu vou passar pela Ponte A gente não sabe Se a igreja tá aberta É, ultimamente A igreja fica mais fechada Do que aberta Primeira fábrica de tecido Do Brasil Companhia Valença Industrial Lembra? A cidade Valença Era chamada de Cidade Industrial de Valença Por causa dessa empresa que tá aqui Que é, que foi a primeira fábrica de tecidos do Brasil Então a primeira fábrica de tecidos do Brasil Foi instalada em Valença A ponte principal Que é a ponte Inocêncio Galvão de Teróis Ela abria pra passar navio Essa ponte vai cair Um dia tudo cai Aqui é a ponte da CVI Curtinha, não passa caminhão Só passa carro e moto E passa o carro de cada vez Um de cada vez Bem apertadinho Se vacilar, se raspa o lateral do carro Aí é uma pintura Que ainda vê pelo lado errado Tá tudo certo Valença, tá tudo certo Aqui, direita, esquerda Um bairro gigantesco Alto do São Roque Tio Virgínio Já apareceram por aí A esquerda de novo Vamos entrar aqui A gente vai passar pela Vila Operária Que inicialmente foi construída Para dar como residência Os funcionários da fábrica Da CVI Da CVI Por isso, Vila de Operárias Vila Operária Hoje não é mais isso Hoje os trabalhadores da CVI moram onde quiser Mas as casas Algumas delas ainda preservam O modelo antigo que estava Em todos É, e quem mora próximo Quem quer morar próximo A CVI Trabalha lá Aqui é o bairro mais próximo É, difícil achar casa Para alugar, né É, é difícil É para quem está lá Sempre difícil Você vê placa aqui Cadê o pessoal da Vila? Cadê os moradores da Vila? Quem morou na Vila? Quem nasceu aqui? Cadê vocês? Para comentar Manda um vídeo aí Para todo mundo Estamos passando pelas ruas da Vila São as histórias aqui, né Dessa Vila, dessa praça Lembrando, Ciro Que a Vila Hoje, assim É o bairro que mais A comunidade se junta Para organizar eventos, né Datas comemorativas Principalmente o São João Eles fazem sua festa própria Eu acho bem legal isso Quando a comunidade De um bairro se une Em prol da própria comunidade De crescimento De mostrar que o bairro É um bairro unido E um bairro onde as pessoas Se divertem também Então essa praça aqui E tem a outra praça Que a gente deve passar agora também Que as pessoas se reúnem Para fazer os eventos Aqui da cidade Da comunidade Da comunidade Olha lá Ruas da Vila Aqui nesse bairro tem Bailarinos Dançarinos Coreógrafos Educadores físicos Que movimentam bastante Gente da cultura E aí acho que isso ajuda também A movimentar Esse bairro E vários outros profissionais Lógico Falando da questão cultural A quadra da Vila A famosa quadra da Vila Esteve abandonada Durante muito tempo Acredito que no outro vídeo Ou estava fechada Estava abandonada Ou estava abandonada Aqui é a quadra da Vila Hoje tem um parquinho aqui do lado E interessante Outro ponto Os próprios moradores também Cuidam Não querem deixar ninguém bagunçar Quebrar nada Então eles ficam em cima também Quais são suas histórias Com o bairro da Vila Operária Me conte O que você tem de história Aqui do bairro Eu acho que é o bairro de Valência Que mais tem praça Você já reparou? É Olha aí Outra praça A gente já está fazendo pra lá a terceira Terceira praça Tem a praça de lá Tem a quadra da Vila Tem essa praça de cá Eu acho que tem outra praça Lá pra baixo também Tem praça pra todo lado No bairro da Vila Operária E aqui já está saindo da Vila Operária Já é um outro ponto da cidade O horizonte a gente mostra daqui a pouco Vamos mostrar aqui um pedaço da Urbis Também com muito buraco Pra variar Difícil né A cidade às vezes a gente circular Mas vou mostrar pelo menos a rua principal da Urbis Que a Urbis A característica dela é que Além de ser um bairro alto Ela tem vários caminhos São lugares estreitos Que normalmente dá pra passar um carro de cada vez Quando dá pra passar E que tem residências nesses bairros Caminho Acho que vai até 20 Ou é 20 e pouco né 26 Ou é 27 Pronto Cada caminho A maior parte dos caminhos Os caminhos que ficam do lado direito da tela A maior parte deles não tem saída pra outra rua Isso São Tá, é verdade Final Normalmente não tem Mas os caminhos do lado esquerdo Todos tem saída para o outro bairro Que é o Tio Vigínio Tio Vigínio Exatamente Que é um outro bairro Que a gente vai mostrar em outro momento Não agora Mas a gente tá mostrando aqui A rua principal da Urbis Quem é morado da Urbis Cadê vocês? Quero ver o comentário Dos moradores da Urbis Quem mora na Urbis Quem já morou na Urbis Quem tem história pra contar Do bairro da Urbis Por onde a gente tá passando Passou pela frente da sua casa Passou pela rua que você brincava Que você conhecia alguém Passou por algum lugar Onde tem uma história Importante da sua vida Deixe aqui seu comentário Conte sua história Colabore com o canal E diga pra gente Onde é que a gente tá passando O que você tá vendo Não esqueça que você pode ajudar O nosso canal Botando algumas gotas de combustível Fazendo um Pix pra gente também O número do Pix Tá na descrição desse vídeo Ou você pode adquirir Nossas camisas As camisas exclusivas Da Siriema A Siriema é o nosso símbolo Do Pense Aí É a nossa ave estilizada Você vai comprar Adquirir a camisa da Reserva Inc Que tem diversas estampas e cores O link também está na descrição do vídeo E fixado no primeiro comentário Tá começando a chover Do nada É Isso aí Bom Aqui a gente volta Porque descendo já não é mais urbes Né amor? Aí já vai dar no... Na Álvaro Maciel Álvaro Maciel Pronto Vamos, vamos Vamos, vamos Olha aí Conte sua história Diga Alguém vai dizer Pô, esse casal Fala pra Detel Mas a gente tem que falar Né gente Se a gente não falar Vai ficar um vídeo mudo Oxe Olha, tem mais gente Que gosta da forma Que a gente mostra As cidades Porque a gente fala Porque a gente diz Algumas coisas Que a gente conhece Ou pesquisou Daquela cidade E eles conseguem saber Um pouquinho Da história daquele lugar Do que a gente reclamando Então Se tem mais gente falando bem Então eu acredito Que as pessoas gostam Da forma que a gente fala Apesar que teve um Que disse que era chata Né? Ô, foi Mas esquece Não foca nele não Não foca no No quem reclama não Foca em quem Agradece Quem gosta Rua principal da UBS É rua direta da UBS? Eu não sei, né? Sei Sei que é a rua principal Passou aqui pelo caminho 15 Caminho 14 Aqui também tem alguns comércios, né? Também É um centro comercial É um centro comercial Porém O centro comercial da UBS Ele é mais na parte de baixo Na parte de baixo Que a gente vai passar Também Vou mostrar a vocês Lá vai Caminho 13 Em qual desses caminhos Você morava? Em qual desses caminhos Você tem história? Aqui é o O campo de futebol Da associação É... A DVU A... A sede, né? Praça da associação Fica no caminho 11 Ele tá cercado Tem uma grama Organizadíssima Impecável Cuidada pelos próprios Que utilizam O campo da associação Então Tá bem arrumadinho Lá Vamos descendo A mil Nove Olha o colégio que Manu estudou aí Estudei Augusta Messias Quando era a garota Garotinha Mas mudou muito Porque não era assim não A entrada era do lado Aqui tinha uma área vazia Enorbe Mas mudou, né? Tudo muda, né? Hoje são duas escolas, né? São dois colégios Um interligado no outro De um lado o João... É o... Atrás é o João Cardoso João Cardoso e na frente o... Aí aqui onde eu tô vendo que tem uma quadra Isso aqui não era uma quadra Era um... A gente plantava Fazia... A gente tinha aula de horticultura Ah, 200 milhões de anos atrás, viu gente? Foi quando os dinossauros chegaram na terra Foi hoje não, viu? E aqui a gente desce agora Da UBS vai pra Vila, né? Da UBS você tem acesso à Vila Aqui também a Vila A Alte e Virgínia do lado direito Também tem aqui outro bairro E cresceu muito a UBS Porque tem outras ruas laterais Que vai dar em outros bairros Aqui, por exemplo Se a gente for pra lá A gente vai pra Vila Mas tem que ir, né? Tem que descer aqui E aqui vai... Muitas ruas laterais Muitos bairros Muitos caminhos Se você vem em Valência Há mais de 20 anos Hum... É outra cidade Você praticamente não reconhece A maior parte dos bairros Porque tá tão diferente Que você nem reconhece E você desceu essa ladeira de bicicleta, Amanda? Desceria o vinho de bicicleta pra escola Ah... Nunca caiu não, né? Então saímos da UBS Não mostramos de novo a Vila Porque você já tinha visto a Vila Pegamos a Avenida CM E vamos seguindo agora Para o bairro do Novo Horizonte Pra mostrar um trecho do bairro Não o bairro todo Que ele também é imenso Mas pelo menos como é O entorno dos lugares Onde ficam os polos universitários Da cidade de Valença Todos os polos universitários de Valença Estão... Todas as faculdades Com estrutura física Estão próximas Uma das outras No bairro do lado de cá De São Félix Então é o que você vai ver Aqui é a Avenida ACM Já no trecho do... Chamado Jacaré Que chama Jacaré Porque há muitos milhões de anos atrás Tinha muito Jacaré por aqui Milhões de anos atrás É porque, né? Quando eu nasci Já chamava Jacaré E olha que eu tenho quase 3 mil anos Então é bastante tempo Conhece o que daqui, Manu? Conhece o Jacaré? Aqui eu andava também Porque eu vinha pra... O SESI, né? Que tá numa outra rua aqui O SESI fica bem longe daqui Vem lá Não, atrás aqui dessa rua É, mas você não vinha Eu ficava aqui Não, eu vinha pra casa Com uma colega minha Que mora ali perto Da entrada do SESI E a gente vinha A gente estudava na UBS Aí vinha pra cá Eu andava Acho que era por isso Que eu era muito seca Eu andava pra caramba É um outro centro comercial também Tem tudo na Avenida ACM Então Valença hoje Não tem mais um Um centrão comercial Tem o principal Que é o primeiro Mas Valença tem um centro comercial Pra todo lado E aqui na Avenida ACM Tem muita coisa de carro, né? Sim Concerpos, né? Praticamente todos Todos ficam aqui Bordas, pra coisa de carro De autofessos Praticamente Praticamente todos Ficam aqui nesse trecho Da Avenida ACM No final Pro lado esquerdo da tela Fica um outro bairro É um bairro Tem poucos moradores Não muita gente mora lá Não é um bairro popular É chamado Bairro do Grimaldio E a gente vai pro lado direito Esses postes horríveis Que colocaram aí Tem pouco tempo A Correio babagunçando tudo Deixando um lugar Tá deixando a cidade feia De verdade Botando os postos Sem noção No meio do caminho Que você tá vendo Mas enfim Vamos seguir O bairro do Novo Horizonte Bom Pra ir pra faculdade A primeira faculdade Já tá logo ali na frente É de um amigo nosso Neto e Rosa Casal Queirozinha É a faculdade A FAESB A faculdade de direito Ela tem essa estrutura Que fizeram aí Porque ele quis imitar A estrutura Uma época da Câmara Municipal de Valença Seguindo pra sua esquerda Vou entrar aqui só um pedacinho E volto Não vou até lá não Viu? Aqui tá a FAESB Seguindo pra esquerda Logo perto da FAESB Tá lá no final da rua Ao NEB Aquele prédio azul Isso Todo lá é o NEB Vou voltar daqui A defensoria pública O cheiro aí Pra doutor Carlos É Vasconcelos Maia Filho É O torcedor do Vitória É Do Flamengo Vitória Saudações Vubundega Por aí vai Pro lado esquerdo Fica o Fórum da Cidade Lembra que era lá na Triana? Pois é Ele já mudou Há bastante tempo E tá pro lado esquerdo Fórum, Justiça do Trabalho O bairro do Novo Horizonte Cresceu muito Tem muita residência também Mas também as instituições Ficaram pra cá E os condomínios também Estão do lado de cá Tem vários condomínios É verdade E as casas Minha Casa Minha Vida Também é do lado de cá Isso mesmo A delegacia Também do lado de cá Delegacia da Mulher Também fica pra cá Do Novo Horizonte É o bairro onde tem A maior quantidade De instituições Ligadas à justiça E à polícia Além de Faculdades E também Centro de Diálise Que é a rua principal Do bairro do Novo Horizonte Era aquela rua dali Que era pra entrar Pra apenas Tá Só mostrando o entorno mesmo Mas Ali tem o centro de diálise Aqui tem a delegacia da mulher E no final tem a delegacia Esse é o bairro O entorno De onde ficam as faculdades Aqui é a clínica de hemodiálise É SUS, né? É pública É toda a região Atende toda a região Exatamente Cadê? E é algo muito importante pra cidade Porque essas pessoas teriam que ir pra capital Duas, três vezes Três, quatro Três vezes Ou a semana inteira Tem que se deslocar pra lá Isso estando aqui Tanto pra região Que não precisa pegar ferro E nada disso Ela tá mais próximo Bom, do lado da diálise Tem a faculdade de medicina Particular Se você tem lá Sei lá Dez mil por mês Talvez você consiga Estudar É a única faculdade de medicina Da cidade Também porque a gente vai mostrar Tá aqui do lado Não estou pagando nada não Mas a gente tá mostrando É Atenas Acho que é lá de Minas Né? Essa faculdade É de Minas Pronto Tem muita gente aqui Tanto na cidade Quanto na região Estudando aqui Na faculdade Fazendo medicina E eu acho que também Agora já tem direito Se eu não me engano E do lado dela Fica O 005 Faz a volta aqui Aqui será uma creche Pronto Esse é o entorno Das faculdades É um lugar Onde concentrou As principais instituições Da cidade de Valença Comércio Fica mais lá Pro outro lado Tem casa pra alugar Muito pouco provável Porque com tanta gente Estudando por aqui Fica difícil Você ter ainda Essa altura A casa pra alugar Nesse trecho O que não é impossível De achar Estão na procuradinha E em torno disso A gente sempre vê Pessoas procurando Residência pra alugar Mas Tá mostrado pra você Que vem estudar em Valença Ou você que vem ser professor Em uma dessas instituições Em uma dessas instituições Rua direita da Bolívia Rua direta da Bolívia Não mistura não Não mistura não Tem que convidar O que tem aqui de interessante Acorda Manu Bora Manu Bora Manu Bora Manu Mas Muito obrigada E aqui A nossa camisa Olha aqui Deixa eu mostrar Essa aqui Tem a Siriema pequenininha A de Ciro Já tem a Siriema maior Com a frase E a Siriema Tá aqui na modela E a Siriema aqui Também Que é o nosso mascote Nossa Siriema E se você quer saber Por que a Siriema Tem um vídeo aí Explicando Assista ao vídeo Sobre Por que colocamos A Siriema Mas compra a camisa Mas compra a camisa Porque comprando a camisa Você também ajuda a gente A continuar viajando E mostrando as cidades Pra você Pra que você Possa fazer o seu roteiro De viagem O link pra você Adquirir a camisa No site da reserva Tá fixado No primeiro comentário E também está Na descrição Desse vídeo Beleza? Então Siriema Eu acho que é isso É isso aí Deixe seu comentário Aqui sobre o que você achou De valença Nos convide pra sua cidade Nos fale sobre sua cidade E temos muito A viajar O Brasil inteiro Conhecer todas as cidades Do Brasil Vem-se aí Brasil Vem-se aí Brasil Um cheiro Um beijo E até o próximo episódio Na próxima semana Valeu Manu Tchau Graças pra você Na próxima a gente anda De tanque cheio É verdade Tchau tchau Faz o Pix Compra a camisa E já pode fazer O seu pedido Da sua Siriema Estilizada Exatamente Um produto artesanal Aqui Tchau gente Um beijo E já pode fazer E já pode fazer Um beijo E já pode fazer Um beijo E já pode fazer Um beijo